Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Os malditos do HBC estão em boa. Hoje é sexta-feira. Eu estou falando da maldade. Eu tenho muitas coisas estranhas. Eu estou estudando. Eu tenho prova. Eu tenho. Não tenho interpelhas a fazer não. Casar, eu tenho maldade em casa. Eu tenho uma costura. Eu tenho uma costura. Eu tenho um maravilhoso berrengue. Eu tenho que fazer uma radiança hoje. Eu coloco uma radiança tão prestada. Que é bom pra caramba. Eu tenho uma cegueira. Eu tenho um monte de um vagabundo. Eu tenho um vagabundo. Eu tenho um vagabundo. Eu tenho nada a ver. Eu sou a radiança. Eu tenho uma radiança. Aí, eu já mato os caras. Já passou o HBC, o HBC. O HBC, 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 o HBC. E aí, eu tenho que fazer o HBC, o HBC, o HBC, o HBC, o HBC, o HBC, o HBC. Eu consegui fazer uma radiança. Eu tenho que fazer uma radiança. Eu tenho que fazer um robusto. Não tenho super feet. É uma radiança. Ele tem um BTB. Ele tem o SUCCESS RATE. Ele tem um ATK SUCCESS RATE. Então assim cara, eu sinceramente, os 2 são 30% upsharp shield, que recupera esse V8%, um upsharp né, então o sol que muda é ataque pra defesa, o BN é um charge de ataque, não, ele é um charge, né, que não tem lá, e não é uma soma EGL pra mim, é um único, gente, então cara, eu acho que, no meu ponto de vista, tem que ser esse. Eu, o meu, o Charles que mais me atrapalha hoje é o GL, tá, GL, GL, ADL também, eles são padrinhos, ADL, desculpa, ADL, desculpa, de verdade, então, cada um tem isso no pé, quando ele quer, não se foda, e eu morro, ele é necessário de um ouro, seria um ataque, né, porque eu faço uma noticinha ali, de conhecê-lo, mas ele conhece a terra, talvez, por exemplo, é o índio que eu acho melhor, São Paulo, tem que fazer essas hotイens aqui no último lugar, mas é o índio que você recebe o quê? Não é o índio que a gente me faz, mas não temessa, olha só, guardando. E significa que o Ñxi, próprio, seu careful com taxão no vídeo, aquilo está aí, do social, nemfish, deICE com R senator, 34 volts, ultimate não, e não há poucos, então o índio que o H relacionamento no digno é deono, então eu nunca recebi operations, não me conhece, quando não eu nãoよろしく, E eu não consigo mais nada, não vai dar para o começo de ter que ir nesse tempo. Mesmo assim, cara, eu tenho medo de ser muito, cara. Os caras, como eu quase não estou falando, cara. Então, sinceramente, eu não sei o que fazer agora. Mas eu faço um momento que eu faço um momento. Eu faço um momento que eu faço um momento que eu faço um momento. Eu não consigo entender. Cara, como é que é esse cara? Como é que é? É... É... Caralho... Eu não consigo ver, nossa... Ai, ai, ai... Não tem nada, não tem nada, não tem nada. 500, cara, lógico que eu não tenho nada. Não tem nada. Eu tenho 600, mas aqui... Não tem nada. Eu tenho certeza que eu tenho que ir para 450, cara. Cara, eu nem não sei, cara. Eu tenho que ir para comprar um... Não tem nada. Eu vou usar o... Eu vou usar o... Eu vou usar o... Eu vou usar a BDG, eu vou usar a BDG, eu vou... E aí E aí E aí g1 e aí E aí E aí E aí a ótima o time E aí E aí Esse aqui fez o meio, né, o meu primeiro é a mesma coisa, mas no final ali ele é brilho. Ótimo, ótimo, gostei, até 50% porque ele tá mais zero, esse aqui tá mais 5, 5, 2% agora, acho que é algo assim. Eu tenho um elemental ruim, eu tenho um zetol ali, vamos colocar o rango dele, mas poxa, bem satisfatório, cara, gostei. Pô, sim, essa tem sangue ali, boa, tá, um gatinho, né, mas como eu vejo, boa, tá, não tá mais estudado. A galera tá com ele, esse zetol, né. A galera não deu um paralite, né, mano, mas não dá pra reclamar, né. Tá bom, tá, porque o seu meio do barato da boca não tem que ficar mais. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Já, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aqui tem uma alheia, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. o que eu acho sacanado ou você usa um ou vocês outros mas tá bom cara nada nada os caras quer uns mil e poucos então foi bom não é nada não não é nada não 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 E a vida é uma grande espéciega e avaliação. E que se há que é o paixão, é o paixão mais. E não há mais perfeições. 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 Aumento. E não há mais perfeições de cada. E não há mais perfeição. Aumento debça em 2013. O que é isso? Então ele é um menino, um negócio que tem um... ...e a menina... Não, ele não tá rolando... ...e a menina... ...e a menina não tem que ir com a arma... ...e a menina não tem que ir com a arma... ...a Música... ...esterравляando com a arma! E a menina não tem que ir com os rastenticos... ...A不要, o que você deu o próximo... ...elecespe�. Ele é um potente... ...espixo-se. Ele é um tenso quanto qu entonces, O que é isso? 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 O que é isso?